Oiê, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de achadinho aqui diretamente da loja Henrique Importados aqui de Juazeiro. Se você é de Juazeiro Bahia já fica ligadinho nesse vídeo porque tem muita coisa linda para eu te mostrar, tá bom? Tchau, tchau. Olha que coisa linda esse bule. É muito fofo e ele custa R$ 45,00. É lindo demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a variedade de kits para banheiro. Cada um mais lindo que o outro. Tô apaixonada. Olha a lindeza dessas garrafas de café. São perfeitas. A gente não pode comprar, né? Mas apreciar não custa nada. Olha que perfeição. São lindas demais. Aqui tem essas garrafas. Ela tem a capacidade de 2 litros e são muito boas para colocar na geladeira. E elas estão custando R$ 55,00. São réplicas perfeitas. Gente, para tudo. Essas coisas é a minha cara porque eu amo coisa pequena. Essas jarrinhas são perfeitas. Eu fiquei louca quando eu vi. A maiorzinha está custando R$ 26,00. A outra está custando R$ 22,00. E a menor está custando R$ 20,00. Eu fiquei louca. Meu Deus. São lindas. E aqui tem esses mini processador. Eles têm 3 tamanhos diferentes. Tem o médio, o pequeno e o maiorzinho. O médio está custando R$ 45,00. Esse pequenininho R$ 25,00. E o maiorzinho que eu vou mostrar daqui a pouco está custando R$ 50,00. E esse aqui acompanha esse espremedorzinho aqui de fruta. Vem como brinde. R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 27,00. In a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'm gonna choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more E você que é daqui de Juazeiro Se estiver gostando do vídeo Já peço pra você deixar o like Pra ajudar no canal E também você pode deixar um comentário aí Uma sugestão Do que você quer ver no próximo vídeo Quem sabe Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso estar trazendo um outro, tá bom? Aqui também temos cabides de várias cores e tamanho E tem preços variados e os preços também estão muito bons I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Outra coisa que eu achei muito interessante aqui na loja Foi esse kit descascador Tá custando 15 reais Tem nessa cor verde E também tem nessa corzinha rosa Eu gostei demais Outra seção que eu amo É a seção de organizadores Esses são lindos Tem de vários tamanhos e cores E tem a partir de 6 reais Eu já vou garantir os meus Com certeza E tem de vários tamanhos e cores As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Outra coisa que eu achei muito interessante aqui na loja E aqui temos esse porta-frio Eu gostei muito dele Olha só como ele é E ele tá custando 25 reais The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go A loja fica bem no centro da cidade Fica aqui ao lado do Mercadão das Malhas De frente a Narciso Outra coisa que eu achei muito interessante Foi esse porta-ovos Ele tem a capacidade pra 20 ovos E eu achei muito interessante E tem três cores Tem o azulzinho Tem esse rosinha E também tem o verdinho Eu, inclusive, eu tenho um Só que o meu É vermelho E pega 30 ovos E eu ganhei de presente da minha irmã 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 A CIDADE NO BRASIL